Amados, eu confesso de todo meu coração que essa mensagem me arrancou lágrimas. Vou aproveitar enquanto eu estou normal, eu quero falar algo interessante. Qual a diferença entre a riqueza e a pobreza? Amados, depois de tantas experiências, viagens, apertos, dificuldades, viagens sem dinheiro, sem condições, gasolina cabando nele de estrada, pneu de carro estourando, está entendendo? Às vezes, na dificuldade, documento atrasado, e Deus fazer a gente passar por tudo isso. Uma experiência muito grande que Deus tem me dado. Lembra uma vez que eu estava vindo da Bolívia, parei em determinado lugar, o cara falou assim, o senhor é pastor? Sou. Guarda esse carro no fundo ali, porque é esse lugar que não pode passar esse horário. Já tinha um posto lá que, segundo o rapaz, para cá de Campo Grande, já tinha sido assaltado duas vezes, e Deus dando tanto livramento. Mas que diferença entre a riqueza e a pobreza? Deixa eu te fazer algumas perguntas. Graças a Deus, hoje, quase 53 anos, eu ouvi essa mensagem por vários pregadores. Parabéns a todos os pregadores, pastores, cantores, homens e mulheres de Deus, que me ajudaram a chegar onde eu estou, graças a Deus. Mas que diferença fará entre a riqueza e a pobreza? O que significa tudo isso que eu estou vivendo hoje, daqui a 50, 100 anos? Dá para responder? Daqui a 50 anos. Daqui a 100 anos. Que diferença fará um carro do ano, ou um fusquinha, ou um fitinho, daqui a 50, 100 anos? Que diferença fará você estar hospedado num top hotel, ou numa casa normal, ou numa pousada de 60 reais, 100 reais? Que diferença fará, daqui a 50, 60 anos, 100 anos, onde você morou, onde você passou, a roupa que você vestiu? Amados, não fará diferença nenhuma, daqui a 100 anos, praticamente nenhum dos que estão me assistindo, estão aqui mais. Mas fará diferença, daqui a 50, 100 anos, se você está ou não com Deus, se você tem ou não Jesus. É isso que eu digo para você. E isso fará toda a diferença. Porque aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, parece que 15, parece. Mas no mais, o que eu quero, só dizer para você, aproveite o melhor de Deus enquanto é tempo. Isaías 1, 19, fala assim, Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas não esquece, que daqui a 50, 100 anos, eu não vou mais estar aqui. Mas quem sabe, seu neto, quem sabe você, tá bom? E eu não sei o que Deus falou com você, mas ó, meu coração está bombando. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.